Mas a palavra de Deus é a palavra que traz a paz às nações, aos nossos corações. É como diz o padre Francisco, ele fica aí batendo na tecla para dizer, olha, a paz só acontece quando acontece dentro do coração do homem. Então, não é porque nós estamos rezando aqui, ele também fala isso, que a gente está aqui rezando para o Irã, que vai ter paz lá no Irã. Para nós é importante rezar por eles, mas a paz lá no Irã, quem tem que construir é o povo do Irã e os seus governantes, aqueles que estão respondendo pela paz. Agora, nós podemos rezar para que favoreça a paz. Agora, nós temos que fazer construir a paz aqui onde nós vivemos. E como é que a gente constrói a paz? A palavra de Deus aqui hoje deixa muito clara duas palavras-chave. Tanto na primeira leitura, como no Evangelho, como também no Salmo. Vamos ver aqui, primeira leitura de hoje, um trecho retirado do livro dos Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo aqui, ele está, ele embarca, vai para o lado de Páfos, Perge, Panfilha, e depois chega a Antioquia. E ele entra numa sinagoga. E lá, nessa sinagoga, lê a palavra de Deus e vai falar da pessoa de Jesus. Mostrando sempre esse Deus que agiu na história do povo. Desde o momento em que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E depois do tempo em que mandou os seus profetas e os seus reis. E o primeiro rei que o povo quis foi Saúl. Então, o Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados. E eles escolheram, então, o rei. Pediram o rei a Deus. Deus mandou Saúl, filho de Cis, da tribo de Bejamim. Mas, em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Como é que Deus testemunhou a respeito de Davi? Deus disse o seguinte de Davi. Encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Encontrei nesse homem, um homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Ou seja, quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que é humilde, que reconhece que sem Deus é nada. É, e por isso se coloca à disposição de Deus. Humildade. Mas se ele vai fazer em tudo a vontade de Deus, é uma humildade que se coloca a serviço. Estou aqui, Senhor, pode contar comigo. O apóstolo Paulo falando, então, do rei Davi, ele também fala que, conforme prometera da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Mas antes desse Salvador vir, havia um precursor, João Batista. Aquele que pregou o batismo. E João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas, vede, depois de mim, vem aquele do qual eu nem mereço desamarrar as suas sandálias. Vemos em Davi a humildade e o serviço. Este é aquele que está disposto a fazer toda a vontade de Deus. E em João, é preciso que eu diminua para que Jesus cresça. Não sou eu o protagonista. É ele. E eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Humildade. Jesus é mais importante do que eu. Amém? Primeira leitura, já nos coloca duas figuras gigantes. Davi e João Batista. Humildade e serviço. Disponibilidade a Deus. No evangelho, no salmo, tem aqui, no meio das estrofes, a segunda estrofe vai dizer, Encontrei e escolhi a Davi, o meu servidor. Fala de serviço novamente. E o evangelho? Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. O servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. E diz aqui bem bonito. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Humildade. Saber que o Criador é mais do que nós. Saber que sem ele somos nada. Está certo? O servo não é maior que o seu senhor. O mensageiro não é maior daquele que o enviou. Se nós soubermos disso no nosso coração, nos fazermos humildes e colocarmos a serviço os uns dos outros, nós seremos felizes. Amém? Quando a gente está falando dessas guerras, o que é que acontece? O que acontece no coração do homem é que ele não quer ouvir a palavra de Deus. Ele não quer servir. Ele quer ser servido. Ele não quer tornar o outro importante. Ele quer ser o importante. Deu para entender? Diferente da dinâmica de Jesus Cristo. Eu sou mestre e senhor. E vós o dizeis, eu sou. Mas eu lavei os vossos pés. Fazei isto uns aos outros para que possam ser felizes. Meus irmãos e minhas irmãs, vão falar uma coisa aqui que eu disse hoje e em seguida eu vou para Nossa Senhora. Porque aqui a gente faz assim. A gente fala da situação do país pedindo paz e conhecendo um pouco. A gente parte para a leitura e para o Evangelho pega a mensagem. Depois nós vamos a Nossa Senhora. Mas hoje aqui, na parte da manhã, nós tivemos um casal que estava fazendo hoje 60 anos de casamento. 60 anos de casamento. E eu aproveitei e disse assim, olha, ninguém chega a 60 anos de casamento de graça. primeiro, precisa de muito amor. Segunda, precisa de muita saúde. Porque senão, não basta amarra. Um pode morrer primeiro que o outro. Tá certo? Meu pai amava a minha mãe e só viveu 32 anos com ela. Morreu cedo. Não é? Precisa também de saúde, que é outra graça. Mas ninguém chega a 60 anos de casamento sem ser humilde. Por quê? No casamento é preciso humildade. Ou seja, o que é humildade? Humildade é fazer com que o outro seja mais importante. Ou seja, para o marido, o mais importante é a esposa. E para a esposa, o mais importante é o marido. Quando o casal age assim, é casamento para a vida inteira. Agora veja, não é só a humildade de eu diminuir para que ele cresça ou ela cresça. É preciso serviço. É, eu sirvo a minha esposa, para que ela seja feliz e ela me serve. Humildade e serviço. Está certo? Quer ser feliz? É assim que a gente deve agir. É assim que Deus nos mostra. Agora vamos para Maria? Vamos para Maria. Humildade e serviço. Mãe de Deus. Maria foi uma mulher de muitas virtudes. Sendo a mais importante delas a humildade. ao refletir, ao refletir, nós vemos as palavras de São Gregório de Nissa que diz assim, o verbo chama pobreza em espírito. O que é pobreza em espírito? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito. O que significa isso? pobreza em espírito é a humildade voluntária de um espírito humano que se renuncia. Eu renuncio às minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu renuncio às minhas vontades para fazer edificar o outro. Amém? Isso é pobreza em espírito. Então, nós vemos aqui o que é a Maria? Ela é a discípulo fiel. Ela é excelsa intercessora. Ela é a mãe de Jesus. Portanto, ela é a mãe de Deus. O que é que qualifica a sua humanidade? É ser pobre, é ser humilde e ser viçal. Ela é totalmente disponível ao Senhor. É. É ela que diz aqui. Senhor, eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua vontade. É. E no Magnífica, ela vai dizer assim também. Ele olhou para a humildade de sua serva. Com tantas mulheres do mundo, ela teve a honra de ser a primeira morada de Deus. o primeiro sacrário na terra. Tem uma música que canta que eu acho linda que fala disso. É. Expõe, Maria. Expõe teu filho para nós. Primeiro sacrário. Onde o corpo de Cristo habitou. Outra coisa. Ela, quando a sua prima Isabel, ela fica sabendo do anjo que Isabel está grávida, ela se coloca a serviço também. É. Maria, quem é ela? Uma mulher que se preocupa com as necessidades humanas. Ela busca ampará-las, pois entende que o amor a Deus se revela no amor ao próximo. Por isso, das aparições dela. Ela se preocupa com as necessidades humanas. Ela vê a dificuldade dos homens que vão caminhando sem Deus, vão ofendendo a Deus. por isso, pede a conversão, pede para rezar e pede para nós se responsabilizar uns pelos outros. Maria é, portanto, exemplo de humanidade de como viver humildemente para Deus. Sem pompa, sem aplausos, uma vez que tudo que acontece na nossa vida é dádiva de Deus. Sendo assim, toda honra, toda glória devem ser prestadas ao Senhor para que nós não sejamos ladrões da glória de Deus. Quem diz isso é Santa Catarina de Sena. Nós não podemos ser ladrões da glória de Deus. O protagonismo é de Jesus. É Ele, o Senhor e Mestre. É por isso que ela fala, faça tudo o que Ele disser. Eu sou a serva do Senhor. Ele olhou para a humildade da sua serva. Meus irmãos e minhas irmãs, encerro a homilia dizendo a vocês o seguinte, quem aqui quer ser rei, seja servo. Quem aqui quer ser servido, aprenda a servir. A melhor maneira de você amar a Deus é servindo o outro, é valorizando o outro, é dignificando o outro. Isso começa logo em casa, na relação de marido com esposa de pais com filhos. Nós estamos nesse mundo é para deixar a luz de Cristo ser refletida aos outros. Amém? Vimos muitas coisas e pode ter certeza se o ser humano aprendesse a amar o outro como Jesus, servir o outro com a dignidade que o outro merece, dar importância ao outro, nunca haveria guerra no mundo. há guerra no mundo por causa do egoísmo puxar somente para si e o outro que se dane. Avalia bem o que Jesus nos ensina e aí a gente pode caminhar com as graças de Deus. Maria, a humilde serva do Senhor, que ela nos ensine também a ser humildes, a sermos servos e a deixar como protagonista toda a honra e toda a glória ao Seu Filho Jesus. Amém? Fiquemos de pé e rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Amém.